Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Glórias a Deus! Amados, quero nesse momento saudar-lhes com a paz bendita, preciosa de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Bom, nesse momento, quero trazer o quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. Esse é o quadro número 4, nesse sentido, né? Bom, a minha pergunta que eu tenho é a seguinte. Você sabe qual a primeira pessoa que foi arrebatada e que esse registro está na Bíblia? Tem muitas pessoas aí fora que não acreditam que haverá arrebatamento, né? Mesmo estando na Palavra de Deus, 1ª Tessalonicense, capítulo 4, versículo 16 e 17, mas tem pessoas que ainda não acreditam. Jesus também falou, né? No Evangelho, conforme escreveu João, capítulo 14, versículos a seguir, ele diz, né? Que na casa do seu pai, tem muitas moradas, né? E ele chegou a falar que levaria para que nós estivéssemos onde ele está. Então, nesse particular, nós já entendemos que a promessa, ela está de pé. Mas, em se tratando da primeira pessoa que foi arrebatada, onde está o registro na Bíblia, vamos agora ver este ponto. Glórias a Deus! Em Gênesis, capítulo 5, versículos 21 a 24, está escrito assim, E viveu Enoque sessenta e cinco anos, e gerou Amethosalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Amethosalém trezentos anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque trezentos e sessenta e cinco anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então, Deus para si o tomou. Então, Enoque foi exatamente a primeira pessoa onde está o registro bíblico de que Deus o tomara para si, que Deus o trasladara. Então, isso é um grande exemplo de que a igreja será arrebatada de alguns dias, daqui a alguns tempos a igreja será arrebatada. Eu não sei bem o tempo, não se sabe, mas sabemos que acontecerá, porque fiel é o que prometeu. Bom, então, está escrito aqui em Gênesis capítulo 5, versículo, no caso, expressamente o 24, que está falando que andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então, Enoque foi arrebatado, trasladado, né? Glórias a Deus. É um exemplo que acende aquela chama no nosso coração mais ainda, porque sabemos que houve o primeiro e os demais também, com os demais também acontecerá, que seremos arrebatados para estar juntos com o Senhor. Glórias a Deus. E estaremos sempre com Ele. Onde quer que o Senhor estiver, ali estaremos com Ele. Bom, então, esse Enoque aqui, quando se fala Enoque, sempre que falarmos em Enoque, devemos ver qual é o Enoque, viu? Esse Enoque aqui não se trata do Enoque da linhagem de Caim. O Enoque da linhagem de Caim está escrito em Gênesis capítulo 4, versículo 17, que diz, Então, veja que esse Enoque aqui não se trata deste Enoque do capítulo 5. O Enoque de Gênesis capítulo 4, versículo 17, reafirmo, é Enoque da descendência de Caim. Já o Enoque que eu falo aqui, que foi trasladado, que foi arrebatado, está se referindo ao Enoque, filho de Jared, já da descendência de Sete, ok? Sete, que seria o outro filho de Adão, ok? Então, fica claro, isso aí, que o Enoque é a figura que eu estou falando, que foi a primeira pessoa que foi arrebatada, e o registro está na Bíblia Sagrada, amém? Então, pergunta, e a resposta está aqui, e também esse comentário, que creio que será útil para você, para não confundir o Enoque, filho de Caim, com o Enoque, filho de Jared, e pai do Matosalém, que é esse que foi arrebatado e trasladado para estar com o Senhor. Amém? Se você gostou, clica aí, dê um like, né? Se gostou. E também, você pode compartilhar com outros, com seus contatos do WhatsApp, ou mesmo outras redes sociais, pode compartilhar. E se você olhar abaixo do vídeo e viu que você ainda não se inscreveu, clique lá e inscreva-se, e vamos compartilhar a palavra de Deus para a glória de Deus e a alegria nossa. Amém? Paz do Senhor para todos vocês. Tenham um bom dia. E para outros que estiverem noutra região, pode ser até uma boa noite, né? Mas, aqui onde estou, já é boa tarde, né? Amém. Amém.